Olá, meu nome é Ernesto Martins Faria e eu vou estar com vocês na aula de hoje do curso Análise de Dados Educacionais. Contando um pouquinho da minha trajetória, eu trabalho há 14 anos com educação, desde 2007. Sou economista de formação, depois me especializei em educação, trabalhando sempre com dados e indicadores. Fui uma das pessoas que esteve a frente da criação do QEDU, que nasceu em 2012, um portal que talvez vocês conheçam e que a gente vai trabalhar bastante aqui no curso. E há quatro anos fundei o IED, que é uma das organizações que está apoiando esse curso e que trabalha para levar dados e indicadores para o debate público, para gestores, para a sociedade de uma forma geral. Mas, vamos ao que interessa, vou mostrar agora para vocês o conteúdo da aula de hoje. A gente vai abordar dois tópicos principais. Um é entender quais são as principais plataformas que têm dados públicos, painéis, e a gente vai abordar os dados do IBGE, quais são as pesquisas que eles fazem, quais são os dados que estão disponíveis, e os dados do INEP, que é a principal instituição que sistematiza dados de educação, a autofia do Ministério da Educação, e a gente vai ver os painéis deles também. E o principal foco, já tinha antecipado sobre o QEDU, é destrinchar os dados e indicadores do QEDU. Então, mostrar os números dos dados disponíveis, o que está por trás dos indicadores que foram pensados. E é isso. Espero que vocês gostem e vamos começar, então. Então, vamos lá, vamos começar. E vamos começar pelo CIDRA, que é o principal sistema do IBGE para facilitar acesso a dados e indicadores das pesquisas que o órgão conduz. Lembrando que o IBGE é a principal instituição de estatística do país, responsável pelas principais pesquisas que nós temos no Brasil. Aqui no CIDRA, aparecem as diferentes pesquisas que o IBGE conduz, e a gente vai olhar aqui para a PNAD Contínua, ou Pesquisa Nacional por Amostra de Anuncílios Contínua, que tem vários indicadores, dados e indicadores educacionais. Quando a gente entra na PNAD, a gente tem uma explicação geral sobre a pesquisa, objetivo, recomendações internacionais, parte do sistema integrado, a emergência geográfica, e, descendo um pouco mais, a gente tem acesso aos diferentes indicadores. E aí tem vários indicadores que não se referem à educação especificamente, mas se a gente for descendo, a gente vai chegar nos dados específicos de educação. Então, estou descendo aqui com vocês, e vários comentários, vários temas, e aí a gente chega aqui nas informações de educação. Na PNAD Contínua, o principal, os dados principais, se referem a atendimento escolar, pessoas que declararam frequentar a escola, e a indicadores de alfabetização declarada, taxa de analfabetismo declarada. Voltando agora ao IBGE, para mostrar dois links que podem ser bem úteis. Porque eu mostrei o CIDRA, que facilita o acesso a dados, mas tem um jeito ainda, talvez, mais usual ainda, para quem quer mexer em arquivos, que é, de fato, ter acesso a determinados indicadores, a determinados dados, porque está fazendo uma pesquisa, ou porque está fazendo uma coleta para entender um município, ou um estado. E aí, tem um caminho das pedras aqui, que é muito bom, que é o FTP do IBGE, que é o acesso às pastas de diferentes arquivos e bases de dados que o IBGE divulgou. Então, vocês podem ver aqui, né, uma listinha de pastas, onde a gente tem o nome da pasta e a última modificação, e aí, aqui estão diferentes pesquisas, indicadores ou dados que o IBGE coletou. Se a gente vai aqui em censos, por exemplo, a gente vai ter acesso a diferentes arquivos dos diferentes censos demográficos que foram realizados. Aí, a gente pode ir aqui no último, por exemplo, censo demográfico 2010, e a gente terá acesso aos indicadores de educação. Então, aqui estamos em educação e deslocamento, né? E aí, aqui, a gente baixando esse arquivo, a gente vai ter acesso a vários dados do censo demográfico. Se vocês quiserem ver esses arquivos de uma forma, talvez, mais clara e mais visual, para entender o que tem em cada uma dessas pastinhas, tem aqui, eles também estão disponíveis na seção IBGE Downloads. E aí, vocês podem aqui acessar em Estatísticas e ver as diferentes informações disponíveis. Então, dois links que podem ser bem úteis para vocês. Mas, agora, vamos destrinchar mais os dados de educação no QEDU. Vamos, agora, ver o InepData, que é onde o Inep disponibiliza sistemas para acessar os dados das suas pesquisas. Então, estamos aqui no InepData. A gente tem vários, vários sisteminhas, né? Um sistema que poucas pessoas talvez conheçam é o catálogo de escolas, que tem as informações de endereço, telefone, não de todas as escolas, mas tem muitos dados cadastrais, da grande maioria das escolas do Brasil. Mas, a gente tem outras informações aqui do censo da educação superior, do censo escolar, painel de monitoramento do PNE, PNE que é 2014 e 2023. Mas, eu vou entrar aqui no painel educacional, que permite ter um programa desses vários indicadores em um único lugar. Então, aqui aparece o painel educacional, tem as informações explicando, né? um pouco o que o painel aborda, eu vou entrar aqui em painel educacional municipal, no caso de a gente querer ver um relatório de dados de um município especificamente. Aí, eu vou selecionar aqui um município, vou, por exemplo, na Bahia, e vou selecionar aqui um município específico, vou colocar aqui a Bahia. A partir disso, é só clicar em Exibir Resultados. Quando a gente faz essa busca, ele vai trazer um panorama aqui de indicadores. São várias tabelas nessa visualização inicial. Acho que esse talvez seja um diferencial bacana do que o Edu, talvez seja uma visualização um pouco mais amigável, mas há diferentes buscas que podem ser feitas aqui nos itens Trajetória, Contexto e Aprendizagem. A gente pode olhar aqui em Aprendizagem, por exemplo, e olhar resultados de matemática para os anos iniciais. E aí vão aparecer alguns gráficos aqui indicando o percentual de alunos nos níveis de proficiência do SAER. E aí as visualizações são, tem várias possíveis a depender do indicador que você está buscando. Então, recomendo vocês darem uma olhada, buscarem no menu diferentes índices, que vai ter um leque de informações bem grande. Algumas, talvez muitas dessas informações vão estar no QEDU, que eu vou mostrar daqui a pouco, mas podem ter algumas que tenham aí e que não tenham no QEDU, então vale vocês também darem uma olhada. Agora vamos lá, vamos navegar no QEDU. Para quem já conhece o QEDU, acho que talvez note algumas diferenças se a última vez que você acessou foi há um tempinho atrás, porque em junho a gente lançou uma nova visualização do QEDU, com novas funcionalidades. Mas, para quem não conhece, vou dar uma explicação geral sobre a plataforma. A ideia da plataforma é facilitar o acesso e o entendimento do cenário educacional para escolas, localidades, tanto município, Estado como Brasil, ou redes de ensino. Então, ter uma visualização para diferentes indicadores, para diferentes dados, ter um cenário mesmo de como está a educação em uma escola ou em uma localidade. Quando a gente entra no QEDU, a gente tem um mapa que ilustra a situação do Brasil em vários indicadores. A gente começa pelo IDEB, que é o principal indicador educacional do país, mas também é possível ver a situação educacional em outros indicadores. Então, olhar resultados de aprendizagem pelo Saeb, olhar para as taxas de reprovação, e para as taxas de abandono. Além desses, há muitos outros indicadores do QEDU, mas aqui é uma visualização inicial que é possível de fazer na plataforma. Vale destacar também que, especificamente para Estados e para o Brasil, há uma análise personalizada de como está a situação educacional em cada um dos Estados brasileiros e para o Brasil. Então, tem textos aqui que foram construídos pela equipe do IED, que trazem um panorama para cada um dos estados e o panorama nacional, ilustrando pontos fortes, desafios, destacando alguns pontos do cenário como um todo e apontando alguns municípios ou regiões que são prioritários. Voltando aqui ao mapa, ele traz o panorama da situação educacional no Brasil, mas a gente pode ver também o mapa de diferentes estados, e não só o mapa nacional. Vou colocar aqui Amazonas, por exemplo, e com isso a gente vai ter aqui os resultados do Amazonas nos diferentes municípios. A gente não precisa ver só o resultado do IDEB, a gente pode também olhar para outros indicadores. Vou colocar aqui, por exemplo, o aprendizado em matemática. E aí eu passo que o mapa traz uma sinalização de como está o estado, como estão os diferentes municípios, a gente também tem indicadores auxiliares. Aqui ao lado, dois quadros que apontam a situação nas três etapas, no quinto, nono ano e terceiro ano do ensino médio, e a evolução de 2015 para 2019. Ao clicar em cada um desses municípios, sempre se tem acesso a dados complementares, como aqui a gente pode ver, a situação que esse município está em relação ao estado. Então, a gente consegue ter uma visualização aqui da situação educacional. Também a gente tem diferentes indicadores do próprio estado que a gente está navegando, aqui em Amazonas, por exemplo, a gente tendo um destaque de informações que são relevantes. E, além desses destaques, isso facilita o acesso a abas de conteúdo do QEDU, que tem informações muito relevantes sobre diferentes toques. Então, aqui a gente poderia detalhar resultados de proficiência, aqui a gente entra em uma funcionalidade do QEDU que detalha os resultados de escolas ou de municípios, traz um detalhamento mais granular, e aqui outros diferentes indicadores. Eu vou clicar aqui em proficiência, porque é uma aba muito relevante para detalhar os resultados de aprendizagem. O QEDU, ele é muito direcionado para esses resultados de percentual de aprendizado adequado, né? Qual que é o percentual de alunos que demonstrou um bom nível de aprendizagem. Mas, além desse olhar de aprendizagem adequada, vale fazer, destrinchar os resultados em mais níveis de proficiência, e não apenas dizer se o aluno tem nível de aprendizado adequado ou não. E nessa aba proficiência, a gente detalha os resultados em quatro níveis. Avançado, o suficiente, básico e insuficiente. Porque esses diferentes níveis podem orientar a tomada de decisão de um gestor, de um diretor escolar, porque, a depender da situação de aprendizagem, a ação pode ser diferente. Um aluno que está no avançado, por exemplo, ele pode necessitar de desafios, de novas atividades que gerem estímulo, que motivem, dado que esse aluno pode ter um potencial que merece ser explorado. Já um aluno que está em nível insuficiente, que tem muitas dificuldades de aprendizagem, precisa de um trabalho de recuperação mais completo, dado que há muitas defasagens de aprendizado que foram acumuladas. Então, aqui também a gente traz um panorama de que este olhar para o aluno tem que ser a partir do que ele demonstra, dominar ou não. Então, lógico, esses resultados aqui não estão casados aos alunos individualmente, mas eles podem trazer um panorama de se há mais alunos no avançado, se há mais alunos no nível insuficiente, em qual nível, que pode orientar de uma forma bem útil a tomada de decisão de uma escola ou de uma rede de ensino. E aí, agora, eu vou retomar alguns pontos do que eu dou com vocês, que eu acho que são importantes de a gente sistematizar a partir dessa aula. Agora, eu quero aqui passar com vocês dois pontos que são bem importantes destacar a partir do que a gente viu no Q2. A importância de mapas, que podem facilitar a visualização, identificar municípios que estão se destacando ou que merecem mais atenção por terem indicadores mais negativos. e um segundo ponto é como cores podem ajudar. E como é importante definir bem essas cores, ter uma intencionalidade, o que a gente considera que é a aprendizagem adequada, qual que é a taxa de reprovação que a gente acha que não é aceitável. Se a gente olha, por exemplo, alguns dados de reprovação que a gente tem no Brasil, a gente pode ter interpretações diversas, de que 5% é bom, talvez uma outra pessoa 5% de reprovação seja ruim. O que a gente tenta fazer no Q2 é trazer a nossa visão de qualidade. Por exemplo, para os anos iniciais do ensino fundamental, 5% de reprovação é muito, porque a gente está falando de uma taxa, de uma faixa etária muito nova, crianças que, em geral, de 6 a 10 anos de idade. Então, as cores devem direcionar o que a gente considera um bom indicador, um bom índice, o que a gente considera um índice ruim. E, a isso, poder direcionar para as cores ajudarem a direcionar a tomada de decisão. Um aspecto importante para se destacar em relação ao Q2 também é a utilização de percentuais, porque percentuais são mais fáceis das pessoas interpretarem, porque você estabelece ali um patamar de qualidade. Então, quando a gente diz 59% dos alunos têm aprendizado adequado, a gente está também dizendo que 41% não tem. Então, é um dado de mais fácil compreensão. E a gente está dando um valor. Esse é o nível de aprendizagem que a gente espera dos alunos. Essa lógica de percentuais pode ser usada para diferentes indicadores. Qual o percentual de escolas que tem um bom clima escolar? Qual o percentual de professores com formação adequada? E, em geral, são dados que vão ser mais fáceis de serem compreendidos do que um índice que as pessoas podem não entender a escala, podem não entender o que significa. Então, trabalhar com percentuais que têm uma visão de qualidade por trás, pode ser algo bem útil para ajudar a disseminar indicadores, ajudar a construir uma visão de qualidade. E aí, eu quero destacar aqui com vocês essa importância de trabalhar com dados e indicadores, olhar para a aprendizagem e monitorar as desigualdades. Porque não é possível conseguir bons resultados educacionais sem acompanhamento, sem monitoramento. como a gente viu no QEDU, a situação da aprendizagem vai direcionar a ação. Se aquele aluno precisa de aprofundamento, se ele precisa de reforço, se ele precisa de recuperação. E a gente precisa olhar para as desigualdades. Só o olhar para as desigualdades vai permitir que a gente possa combater as. Então, vamos lá retomar o que a gente viu nessa aula. A gente pôde olhar sistemas do IBGE, sistemas do INEP, onde a gente pode acessar indicadores e diferentes dados que são úteis para a tomada de decisão em educação. A gente navegou no QEDU, viu algumas das funcionalidades, não todas, mas conseguiu ter um panorama de dados e indicadores relevantes que estão no QEDU. e a gente conversou aqui um pouquinho sobre a importância da visualização, de se trabalhar com percentuais, de como olhar para esses indicadores de uma forma a auxiliar a tomada de decisão. Então é isso. Espero que você tenha gostado e bons estudos. e bons estudos.